Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Põe Focos e mais um vídeo no canal falando sobre esse app Só que eu tô fazendo um vídeo apenas de chamamento pra hoje, oito e meia da noite Que eu vou fazer uma live com a comissão dos excedentes Vocês viram que eu fiz o vídeo ontem, né? Que eles estão se manifestando Vão se manifestar ainda hoje, oito horas na casa civil Então, eles me pediram pra poder fazer uma live aqui E eu gostei, achei muito bacana Muito obrigado aí pela confiança em querer fazer a live comigo Isso é muito bacana mesmo, o canal agradece, né? Essa oportunidade Mas, antes de começar esse vídeo, você já sabe Se você não é inscrito, se inscreva Se você já é, deixa o like ou deslike Compartilha esse vídeo, toca a sinetinha, tamo junto Bom, aqui, eu tô com o post-it que eles montaram lá Pra poder fazer a divulgação, né? A partir das oito e meia, hoje, quarta-feira, no canal Os representantes da comissão vão aqui Vem aqui falar com a gente pra ter um papo Então, se você é do excedente, tiver dúvida pra tirar com eles A intenção da live é eles poderem falar Falarem, né? De todos os passos, os trâmites Como é que tá isso lá na assembleia Como é que tá isso nos bastidores lá da casa civil Como é que tá o andamento desse pedido De mudança, de quebra da cláusula de barreira E se teremos resultado até o dia 28 deste mês Que é o dia da convocação pro curso de formação Então, eles vão ter muita coisa pra falar Muita coisa pra esclarecer Pra informar de todos que estão envolvidos De todos os interessados E também me pediram pra não misturar os movimentos Porque eles são dos excedentes E tem a outra galera que é de 50% Que não tem certa semelhança Mas, tá diretamente ligado, né? Bom, então assim É a live, é dos excedentes Aqueles que estão fazendo as etapas Os membros da comissão vão vir aqui no canal Já fazer uma live Iremos falar de tudo, né? Do andamento Como é que tá isso lá E esperar, né? Que as coisas se resolvam Que realmente aconteça Exatamente como aconteceu Com a galera da APC Que a lei foi alterada Os deputados entenderam Que não era razoável Enfim Muitos Inclusive eu também Eu achava que não ia dar certo Porque é muito difícil, né? Porque desde o que a gente entende de concurso A lei complementar 022 não era alterada E de repente Acontece um milagre, né? E eles mudaram E é bom Eu acho razoável, assim Porque São 100 vagas Aí forma os 100 No meio do curso Uns 10 saem Porque passaram em outro Que é normal de concurseiro E aí você não pode chamar mais 10 Que estavam, né? Saber que o curso é Informação em andamento Como é que chama mais 10, né? Eu não tenho nenhuma ideia Mas enfim Pode chamar E faz um curso separado Pra esses 10 Até eles completarem com os outros E assim sucessivamente, né? Na medida em que for surgindo Pessoas vão saindo Eu penso isso Desse 100 Vai saindo Aí vai montando turmas aqui, né? E chama Agora se abrir novas vagas Aí eu como concurseiro Já não gostaria Que fosse aproveitado Eu gostaria Que fosse aproveitado Já pra um concurso novo Mas enfim, né? Não dá pra agradar Todo mundo Mas Mesmo assim Eu acho Muito salutar A questão De aproveitar o cadastro De aproveitar Quem fez as etapas Porque teve gasto Tudo mais Fica a critério Da administração pública Pelo menos Quebrar a cláusula Porque eles fiquem ali À disposição O concurso De carreiras policiais Gente O edital Foi publicado Dia 30 do 6 De 2021 Hoje é 6 do 4 Então olha o tempo Ainda nem terminou O concurso Ainda tem o curso De formação Tem muita água Pra passar debaixo Dessa ponte Então É muito razoável Que eles fiquem à disposição Porque o concurso É muito grande Não é como o tribunal Tu faz a prova A redação Acabou É só convocar Pra fazer exames médicos E tomar posse Não O policial É É muitas etapas Então é complicado Tá certo? Então Tá aqui Live Hoje Compareçam Tá? Compareçam aí No nosso Bate-papo Com a comissão Dos Excedentes E Aprovados Seaptos Em todas as fases Para quebra Da cláusula De barreira 16.3 Do concurso Da SEAP Tá certo? É isso Meu nome é Paulo Canal Pai Falco Se você não é inscrito Se inscreva Se você já é Deixa o like Ou deslike Compartilha esse vídeo Toca a sinetinha Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau